Nós somos a SBPC, a maior sociedade científica do Brasil. Desde 1948, atuamos na defesa da educação, do avanço científico, tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. Somos uma entidade civil sem fins lucrativos e sem posição partidária, representando milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência. Contando ainda com empresas e organizações que compartilham nossos valores e potencializam nossas iniciativas. Nossa sede é em São Paulo, mas estamos presentes em outros estados com nossas secretarias regionais. Nossa missão é contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, frutar pela qualidade e universalidade da educação em todos os níveis, defender os interesses dos cientistas e promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações de divulgação da ciência, lutar pela remoção dos empecilhos e incompreensão que embaracem o progresso da ciência. Todos os anos reunimos cientistas e a população geral para debatermos políticas públicas e os avanços da ciência no Brasil em nossas reuniões anuais, que são o maior evento científico da América Latina. Com as reuniões regionais e especiais, expandimos esses debates para o interior do país, perto de todos os brasileiros. A SBPC foi protagonista em momentos importantes, como durante a ditadura militar em defesa da democracia, participamos da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e também da Fundação de Agências de Fomento. Também atuamos no Congresso Nacional. Lutamos para promover a igualdade de gênero com a criação do portal Ciência e Mulher e o prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher. Com a pandemia, passamos a promover eventos virtuais e híbridos, ampliando ainda mais o alcance de nossas iniciativas. Realizamos o programa SBPC Vai à Escola, com atividades junto a crianças e adolescentes, abrangendo ações voltadas à formação de professores. Contamos com o Centro de Memória Amélia Império Hambúrguer, com rico acervo de documentos. Também temos o repositório Acervo Digital SBPC, onde podem ser acessados calendários, livros, cartas e muitos outros conteúdos. Convidamos você a cultivar a curiosidade e a busca do saber. Visite nosso site, conheça e assine gratuitamente nosso Jornal da Ciência, acesse nossas publicações e participe de nossas ações. Faça parte e fortaleça a sociedade brasileira para o progresso da ciência. Somos a SBPC. Seja você também! Bom dia a todos! Essa é uma palestra, uma conversa com o professor Jacobo Soarte, que é, aspas, patrocinada pela SBPC, pela SB Micro, que está contribuindo com a SBPC esse ano, com um web minicurso, semicondutores e aplicações, um painel, a falta, que foi ontem, a falta de semicondutores, não, esse é hoje, a falta de semicondutores e oportunidades, e a conferência chip no seu dia a dia e a importância do domínio da tecnologia. Hoje nós vamos ter uma conversa com o professor Jacobo Soarte, deixa eu abrir o mini currículo aqui, o professor Jacobo graduou-se em engenharia elétrica e concluiu doutorado em engenharia, ambos na Politécnica da USP, respectivamente, em 1975 e 1981, fez pós-doutorado na Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e, posteriormente, no Research Triangle Institute, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Trabalhou no CTI, na CID Microeletrônica, na Escola Politécnica da USP, e seguiu na carreira na FEEC, da Unicamp, onde aposentou-se como professor titular em 2013. Em seguida, fez trabalho de consultoria para o IMEC, na Bélgica. Foi diretor do CCS Unicamp e do CTI, que é o Renato Achille, em Campinas. Ele é bolsista PQ1A, fellow do IEEE, membro eleito da Academia Nacional de Engenharia e da Academia de Ciências da ESP. Ele orientou 62 alunos de mestrado e de doutorado, publicou 80 artigos em revistas indexados e 200 artigos completos em conferências. Atualmente, é professor colaborador da Unicamp e diretor da SBMI. Bom, isso aqui não fala nem um terço do que o Jacobus fez pela microeletrônica do Brasil. Ele é extremamente vinculado, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o CNPq, em diversas ações que fomentaram a produção de microeletrônica no Brasil, tanto acadêmica quanto de mercado, várias ações governamentais, além de ter recebido prêmios, etc., que ele não colocou no mini currículo dele, mas, enfim, basta olhar no currículo LACS. Então, hoje, nós teremos o prazer de ouvir o professor Jacobus na sua experiência com a microeletrônica no Brasil. E a pedido do SPPC foi gravado, a palestra do professor Jacobus foi gravada em vídeo, então, a gente vai apresentar agora o vídeo e, no final, nós abrimos para vocês fazerem perguntas e considerações sobre o que foi falado. Tá bom? Muito obrigado e um bom dia a todos. Tá. Antes de passar o vídeo, eu, primeiramente, agradeço as palavras do Alexandre e também quero aproveitar para agradecer a SPPC, que deu essa oportunidade para as sociedades associadas, como a SB Micro, para fazer parte do programa e divulgarmos a microeletrônica de forma geral para a comunidade mais ampla do que quem é membro da SB Micro, para discutir o problema que, inclusive, hoje em dia todo mundo entendeu melhor a importância dos chips, dos semicondutores, dada a sua falta, que, inclusive, atrasou linhas de produção de carros e vários outros produtos. Então, pela orientação da SPPC, a palestra em si foi pré-gravada, seria igual se eu fizesse aqui ao vivo, mas estarei aqui presente ao vivo e, em seguida, teria o prazer em discutir questões levantadas pelos participantes. Então, podemos passar para o vídeo inicialmente. Bom dia e bem-vindos a essa conferência dentro do evento da SBPC sobre o tema o chip no seu dia a dia e a importância do domínio da tecnologia. Meu nome é Jacobo Suertes, sou professor da Unicamp, também diretor da SBMicro. Nessa conferência, vamos falar sobre os seguintes temas dentro do seminário, aplicações e importância dos semicondutores, sobre a lei de Moore, a falta de semicondutores no mercado e suas implicações, o panorama do ecossistema de semicondutores, a motivação para o projeto de circuitos integrados e aplicação específica e o programa APCI para universidades da SBMicro. E, finalmente, conclusões e proposições. Como introdução, podemos dizer que os semicondutores são essenciais na vida moderna e estão em quase todos os produtos e áreas de atividades. Se não estiver diretamente num produto, ele foi usado na sua fabricação, na sua comercialização, de alguma forma entra o chip na cadeia desse produto. Por isso, podemos dizer que estamos na era do silício. dado que, historicamente, define-se uma era pelo material predominante nos utensílios utilizados por essa sociedade. Como mostrado aqui, as diferentes eras da pedra, era do bronze, era do ferro, e podemos dizer agora, por que não, a era do silício, dada a sua frequência e abundância no seu uso, no seu dia a dia. Ao longo das... O transistor foi inventado em descoberto, na verdade, em dezembro de 1947, ou seja, vamos fazer o aniversário de 75 anos em dezembro próximo, e desde então os semicondutores vêm sendo, e o circuito integrado foi um pouco posteriormente, em 59, a partir de 1960, e desde então ela tem gerado várias ondas de aplicações. desde inicialmente era mais aeroespacial, computadores, os PCs, os telefones celulares, computação em todos os equipamentos, smart computing, e agora internet das coisas. As coisas começando a falar com... pela internet, com outros objetos. E decisões tomadas na nuvem. Internet das coisas, com isso você tem vários sensores espalhados em diferentes, colocados em diferentes meios e produtos, e que permitem, portanto, várias aplicações como detecção de emergência, controle ambiental, agricultura de precisão, a casa inteligente, os carros, mais autônomos, eletrônicas de consumo, novas formas de compras, comércio, esportes, utilitários, como gases, controle, né, de tubulações, fornecimento de água, gases, petróleo, controle de construções, né, com detecção precoce de possíveis stress, né, para eventuais, evitar acidentes, né, de área médica, com mais e mais aplicações, um exemplo é o aparelhinho de audição, agora estamos indo para aplicações como realidade aumentada, realidade virtual, né, para isso, novos óculos estão em desenvolvimento, uma nova era está se abrindo nesse setor, os drones cada mês, cada vez com mais aplicações, ou esse meio de locomoção, só é possível com muitos chips, muito controle para mantê-lo em pé, né, você sobre duas rodas, e só, esses são apenas alguns exemplos, né, de, dos chips no seu dia a dia. No entanto, a corrida por novas tecnologias, avanço da tecnologia continua, cada vez mais ainda necessitamos de maior densidade nos chips, e novas aplicações requerem isso, né, big data, os novos servers, computadores, internet das coisas, comunicações por 5G, daqui a pouco 6G, e várias outras áreas, né, que requerem, então, tecnologias, chips cada mais sofisticados. Aqui mostramos o mercado de semicondutores, que o ano passado foi da hora de 590 bilhões de dólares, isso, estudos, né, de mercado preveem um crescimento médio de 7% ao ano, até 2030, quando deveríamos passar o mercado de 1 trilhão de dólares, só de semicondutores, né, sem dizer sistemas eletrônicos, que são vários trilhões, ou sistema mais acima, nível mais acima, que são as softwares, redes, big data, e assim por diante, que são mais de 20 trilhões, né, e eles, temos vários setores, né, que ocupam, que gastam mais semicondutores, em primeiro lugar vem computação e armazenamento de dados, comunicações sem fio, e a eletrônica para a indústria automotiva, nos carros, né, não está, hoje não está em terceiro, mas vai para terceiro colocado, né, crescendo três vezes nesses próximos oito anos, com uma taxa anual de 13%, né, então é um setor que continua em grande expansão e relevância. E tudo isso foi, essa evolução se deu graças a uma lei conhecida como lei de Moore, não é uma lei física, mas é uma lei de mercado. Moore, que foi criador da FireShield inicialmente e depois da Intel, ainda na FireShield, no ano 65, nos primeiros anos do circuito integrado, ele observou que a cada ano duplicava, né, o número de transistores no mesmo chip. tá, isso varia ao longo das décadas, não é cada ano, mas sim a cada 18 meses ou 24 meses, em média. E com isso nós chegamos hoje a mais de 100 bilhões de transistores por chip. 100 bilhões, o que significa isso, né, compara isso com números com população mundial de 7 bilhões, ou de células no seu cérebro que não chegam a 100 bilhões, então já tem mais transistores num único chip comparado a células que você tem no cérebro, ou a estrelas que nós temos, o número de estrelas que temos de uma galáxia. E como é que se deu esse crescimento fantástico de número de transistores por chip? São três fatores, um, o primeiro, é que gradualmente a evolução tecnológica permitiu utilizar dimensões cada vez menores, as dimensões dos transistores, das linhas de interconexões e assim por diante. Também a área do chip pode ser cada vez maior. isso é uma evolução, porque se numa dada época você fizer um chip maior que o razoável, esse razoável depende da densidade de defeitos por unidade de área. Então, você tem que melhorar, reduzir o número de defeitos por unidade de área para poder usar um chip maior. Então, isso também é uma evolução. Outra evolução é eficiência de empacotamento. É quão compacto você consegue as estruturas. Isso depende de evolução nessas estruturas, criação de novas arquiteturas e como um exemplo, se você aumentar o número de níveis de interconexões, você consegue compactar mais o seu circuito integrado. São, então, esses três fatores. as dimensões no começo dos circuitos integrados eram da hora de 20 microns. Hoje, estamos em escala nanômetro e a indústria e vários institutos prevêem evolução, fazem estudos e um estudo de 2013 previa esse comportamento, essa evolução aqui em azul, indo, inclusive, a 5 nanômetros. Porém, um estudo posterior chegou à conclusão que não deveríamos reduzir mais do que de 10 nanômetros de dimensão dimensão mínima do transistor, do gate do transistor, por limitações várias, físicas e também tecnológicas. O estudo mais recente ainda, em 2020, nota-se que, na verdade, o nó tecnológico mais avançado hoje está indo de 18 para 16 nanômetros e deverá ir estacionar em 12, que é um pouquinho maior, inclusive, do que os 10 previstos em 2015. Então, provavelmente, não deveremos ir para dimensões menores do que 12 nanômetros. tecnológicos. Mesmo assim, você pode fazer melhorias nas estruturas, fazendo estruturas em várias camadas, em 3D, e com isso conseguir ainda colocar mais transistores por chip. Embora eles, cada dois anos, temos um novo nó tecnológico, como eles chamam, e esse tem um nome. Esse nome é um nome mais comercial, sem um significado, antigamente, ela tinha um significado físico da dimensão do transistor. Hoje em dia, é mais um nome comercial do que sem uma relação com a dimensão real. O nó tecnológico, os 5 nanômetros, na verdade, a dimensão mínima é 18. Vamos para 3, depois 2.1, 1,5, então esses nomes, na verdade, causam uma certa confusão, então tem que estar alerta, saber que isso não é a realidade. Aqui um pouco de história. Em 2069, uma empresa de calculadores do Japão fez uma encomenda de chips para uma nova calculadora. e aí o Intel sugeriu, não, vamos integrar alguns desses chips num único chip. E aí nasceu a ideia do microprocessador, que depois foi transformado num chip genérico, que poderia ser não só para esse calculador, mas em várias outras aplicações. Então, isso foi o primeiro microprocessador, que o ano passado, então, comemorou seus 50 anos de idade, de existência. Ele foi fabricado ainda com tecnologia de 10 micrômetros, dimensão mínima do transistor, e o chip continha 2.250 transistores. Tinha, era um CPU de 4 bits, operava 740 kHz, tinha um pouco de ROM, um pouco de RAM, embutido dentro do microprocessador, também para as tarefas que precisavam estar mais próximo à unidade lógica. Aqui temos um chip mais moderno, de 2020 e 1, com tecnologia, é o microprocessador M1 Pro da Apple, tecnologia de 5 nanômetros, chamado, onde as dimensões mínimas são um pouco acima de 10 nanômetros, como já mostramos. Esse chip tem 33,7 bilhões de transistores. Comparado isso ao primeiro, primeiramente, a dimensão, comparado ao microprocessador da Intel 4004, você vê uma redução da dimensão mínima de mil vezes, mas a área é o quadrado disso, da dimensão. Então, isso dá um milhão de vezes. A área do transistor diminuiu de um milhão de vezes. Também, o número de transistores aumentou, então, em 15 milhões de vezes. Uma enorme aumento em 50 anos. Aqui, você vê os chips da Apple M1, M1 Pro que nós acabamos de mostrar, agora o M1 Max e o Ultra, quando você usa os dois em conjunto, forma um microprocessador mais avançado. O M1 Max, esse circuito integrado aqui, contém 114 bilhões. Então, mais de 100 bilhões de transistores neste chip. Tá, essa é um pouco sobre a evolução, a lei de Moore. E nós percebemos, todo mundo sabe que nos últimos um ano e dois anos, tivemos, sentimos a falta de semicondutores, de chips no mercado e vamos falar sobre isso e suas implicações também. Então, desde 2020, temos, sentimos falta, uma falta da uma demanda maior do que o número de chips disponíveis no mercado. Isso tem causado vários transtornos nas linhas de produção de vários produtos, várias linhas de produção de carros, tiveram que dar férias coletivas, parar por algum tempo, ou outros produtos também de eletrônica. e isso tem causado redução de horas de trabalho, salários, renda. Isso se deve a eventos climáticos que tivemos nos anos 2012, 19 e 20, também pela pandemia, reduziu um pouco inicialmente, sobretudo, e houve redução de produção um pouco, digitalização da sociedade devido à pandemia, então houve uma demanda maior por essa digitalização, e também os veículos começaram a empregar mais e mais chips, condução mais automatizada, conexão digital, infotainment e assim por diante. Então aumentou a demanda também. e isso está causando implicações, as empresas estão colocando, começando a construir mais e mais fábricas para suprir essa demanda e também a demanda por mais pesquisas de desenvolvimento de novas soluções e formação de recursos humanos. Isso para atender esse mercado crescente, há necessidade de grande número de engenheiros e várias especialidades que são demandadas. E temos uma conjuntura internacional nova, a invasão da Ucrânia e pela Rússia, que são fornecedores de matérias-primas, existe um temor de ação da China sobre Taiwan, onde há grande produção, concentração de produtos de eletrônica e de chips. Taiwan concentra hoje 90% da produção de chips dos nossos tecnológicos mais avançados, de 5 e 7 nanômetros. Grande parte disso é feito em Taiwan. Daí a preocupação. por isso, Estados Unidos e Europa decidiram investir e atrair fábricas para voltar a ter produção nas suas regiões, nos seus países. e tanto é que os governos, tanto a americana, que está elaborando, está para aprovar uma nova PEC, como chamamos aqui no Brasil, para liberar 52 bilhões de dólares para o setor com dinheiro governamental. Analogamente, na Europa, com investimentos dos países de 43 bilhões. E também, para ampliar a formação de recursos humanos e pesquisas de desenvolvimento, e já vemos, por exemplo, recentemente, a Pardew, que é uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos, lançando um primeiro programa bem amplo nos vários níveis de formação nos Estados Unidos. Então, estão se organizando para avançar mais nisso. Vou dar agora um cenário, descrição dos ecossistemas de semi-pronotores, colocando aqui no centro a fábrica de chips, manufatura dos wafers processados com chips. Isso é um tipo de fábrica, as chamadas foundries. Ela compra wafers de uma outra fábrica que faz os wafers virgens, sem processamento, super planas, é um espelho, é um disco de silício de 30 centímetros de diâmetro. tem outros fabricantes de materiais, de gases, produtos químicos, metais, que são necessários para fabricar o chip. o fabricante precisa de vários equipamentos que são muito caros, chega a centenas de milhões de dólares um equipamento dos mais sofisticados, então, são empresas especializadas em fabricar equipamentos para a foundry. Depois, existem fábricas dedicadas para fabricar máscaras, porque fabricar o chip eu preciso uma máscara para cada nível da estrutura do chip, então, tem fábricas de máscara, e outras empresas, eventualmente, ou eventualmente a mesma, que faz o projeto do circuito integrado, e depois de fabricado o chip, ele tem que passar por, normalmente, a outra empresa que faz a montagem do chip, faz os testes do chip, aquele que passa no chip, primeiramente no wafer, e depois os que passaram no teste vão para encapsulamento, e vão para ventas, construindo os produtos, e, disso, volta para empresas de projeto, para ou modificações, ou melhorias, ou uma nova geração. além disso, temos outros tipos de empresa, provedor de ferramentas de EDA, EDA Electronic Design Automation, então, são programas de software que servem, sobretudo, para atividade de projetos integrados. Tem empresas que fornecem IP, IP é propriedade intelectual, que são blocos de circuitos integrados. Pode ser um dado amplificador, pode ser um bloco de memória, um conversor AD, e assim por diante. Então, a empresa de projeto, em vez de começar do zero, reprojetar tudo, ele já pega blocos prontos para integrar no seu chip. E, eventualmente, um agregador da cadeia de valor, que é uma empresa que auxilia pequenas empresas e universidades a terem acesso a esse ecossistema. E oferecem serviços MPW, que é Multiproject Wafer. Daqui a pouco vou falar mais sobre isso. É interessante também conhecer um pouco da história de sucesso de Taiwan. Eu já falei, mencionei Taiwan, né? Taiwan começou mais tardiamente nos circuitos integrados, começou a produção basicamente em torno de 1990, assim, significativamente, mais significativamente, mas veio de um investimento público, de uma criação de um instituto de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias de chip, que depois também gerou spin-offs, então, em amarelo aqui você vê ações governamentais, spin-offs dessa empresa, ITRI, que é o UMC, que é uma foundry, e até a SMC, que é outra foundry, a mais importante hoje em dia. E outras empresas, né? Aqui em cinza, né? São outras empresas que também surgiram. E com isso, Taiwan exporta hoje mais de 100 bilhões de dólares em semicondutores, em chips. 100 bilhões é mais ou menos do mesmo valor de grandeza da produção, de toda a produção agrícola brasileira. E isso num país, é um país que é uma ilha, e de 24 milhões de habitantes. produtos. Então, você vê como semicondutores podem ser competitivos com toda a extensão agrícola que temos aqui no Brasil. Então, vamos falar mais do modelo de foundry, né? O modelo de foundry, foundry, na verdade, pura, é a foundry que faz serviços para outros, para terceiros. não tem produção própria. E esse modelo foi criado por Mori Chang, e ele trabalhava no ITRE, e ele criou, então, esse modelo, e com isso ele fez a spin-off até SMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, em 87. Foi a primeira foundry, então, dedicada à produção de semicondutores, para terceiros. Isso tem uma vantagem, porque antes alguém que não tinha fábrica, ele tinha que encomendar a produção numa IDM, que é Integrated Device Manufacturing. Na época, IBM, Texas Instruments, Intel, e essas poderiam ser concorrentes do seu produto, né? Então, isso sempre criava um pequeno receio, podia haver conflito interesse, e uma IDM, logicamente, a prioridade é a produção própria, já que ela também produz os seus chips, só disponibiliza o tempo ocioso da fábrica. E a founder, então, pura, resolveu esse problema. E isso deu grande impulso a empresas fabless, empresas que projetam simbremotores, mandam fabricar e carimbo com sua marca e vendem isso no mercado. Exemplos são Qualcomm, Broadcom, NVIDIA e vários outros. Então, e no Brasil? No Brasil temos, sim, atividades, não temos uma founder pura, como o TSMC ou grandes empresas, nós temos dois centros de desenvolvimento de software para EDA, a Cadence em Belo Horizonte e a Silvaco em Porto Alegre. Temos várias empresas de projeto, aqui uma lista grande de projetos, temos a empresa Fablight, CETEC, que é uma Fablight, Fablight é de alguma produção própria, mas também usa founders externos. Isso foi, o projeto do governo era fazer a liquidação dessa empresa, mas foi suspenso, então não se sabe para onde vai isso. Temos várias empresas privadas de packaging, cinco empresas, elas produzem e vendem, tem um faturamento de mais de 500 milhões por ano, então nada desprezível, muito importante essas empresas e são tecnologias avançadas também, para você fazer packaging, são montados vários chips, um em cima do outro, formar as memórias, dos vários tipos. Temos alguma atividade de fotovoltaico e algumas empresas de sensores, LED, iluminação, tudo isso semicondutores, chips. Então, temos sim alguma atividade, mas restrita, poderia ser bem mais. agora vou falar um pouco sobre motivação para a importância de fazer o projeto de circuito integrado, mesmo não tendo uma fábrica, é importante você desenvolver o seu produto, atender o mercado, as demandas do mercado, ou fazer projetos para o mercado mundial. Para desenvolver um produto, você tem basicamente três opções. Usar FPGA, que são chips prontos, mas que você pode programar o hardware por software. Então, internamente, você pode programar o circuito, as conexões e ter um produto dedicado para a sua aplicação. No entanto, ele é relativamente grande, um chip grande, relativamente alto consumo de potência, e ele é relativamente caro. Mas, se você tiver um produto com poucas unidades, compensa, pode compensar, tem muitas aplicações que usam FPGAs. Ou mesmo, pode ser usado também para você testar uma ideia. além disso, temos a opção Application Specific Standard Product, que são os chips de mercado que tem na loja de chips, você compra de prateleira, e tem o ASIC. ASIC é o que você projeta para a sua aplicação. Então, é Application Specific Integrated Circuit. O FPGA já falamos, o Application de prateleira é uma opção, é mais simples, e rápido você desenvolver o seu produto, é mais barato desenvolver esse produto dessa forma, mas, dependendo da escala, pode ser interessante você desenvolver o seu chip. O seu chip tem, desenvolver o seu próprio chip tem várias vantagens, entre elas, você reduz o consumo de potência, tem um desempenho superior, reduz o tamanho do produto, e fica bem mais complicado alguém copiar de você. Isso aqui, alguém olha isso, coloca no microscópio, ou vê os componentes e pode repetir. Agora, o ASIC é muito, muito mais complicado você copiar, você precisaria um alto investimento para fazer engenharia reversa de um chip. Não é nada trivial. então, tem várias vantagens de você fazer, projetar o seu ASIC. Para fazer o projeto de ASIC, eu preciso, sobretudo, conhecimento, engenheiros, que saibem projetar, e eles têm que ter acesso às ferramentas de projeto, EDA, precisa ter acesso a um contrato de sigilo como a Foundry, para receber o PDK, Process Design Kit. Então, é um pacote de dados, informações, sobre as regras e projetos para aquela tecnologia, os modelos dos transistores e de alguns blocos básicos. então, você ganha, tem que ter acesso a isso, isso você obtém por um acordo e assinatura de sigilo, né, assinado. E, muitas vezes, também, normalmente, também, acesso, você tem que comprar licenças de IPs para você não reinventar a roda, né, alguns blocos que já foram testados, projetados por outros, pode ser mais barato e econômico você importar isso, comprar uma licença de um bloco de memória ou um conversor e assim por diante. Então, basicamente, esse é o universo para o trabalho de projeto de circuito integrado. você também, antes de colocar em produção, você vai fazer protótipos, né, para testar se tem erro ou não no seu projeto. Ou, se você for só uma universidade e quer desenvolver novos modelos, novas metodologias de projeto, novas aplicações, você também vai usar o conceito de você não vai fabricar um wafer só para você. é muito caro. O conjunto de máscara é muito caro e um wafer também é caro. Então, que tal você compartilhar isso com outros? Então, existem programas, algumas founders, elas mesmas oferecem ou tem algumas organizações que, sobretudo, para universidades, elas recebem os projetos de várias universidades, de vários usuários, colocam isso no mesmo conjunto de máscara. Coloca os projetos lado a lado, formando um chip maior e manda, isso é fabricado na mesma máscara, na mesma máscara, na mesma wafer, compartilhando esse custo. ao final, quando estiver pronto, faz a separação dos chips e cada um recebe o seu chip apenas. Então, isso funciona muito bem. A indústria usa isso e as universidades usam isso frequentemente. Muito importante. Baseado nessa motivação, nós criamos dentro da SPMICRO um programa que é financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia através do CNPq, chamado APCI. APCI é apoio a projetos de circuitos integrados para universidades. Visa fomentar atividades de projeto em universidades no país e formar recursos humanos. Oferecer, com isso nós oferecemos ferramenta EDA para as universidades e oferecemos apoio financeiro para custear a prototipagem tanto de ASIC mas também de MEMPS que são Microelectromecanical Systems que também são feitas em founders específicas normalmente. Universidades podem se inscrever como membros do programa. Hoje temos 40 universidades membros e nós temos um acordo com a Cadence para disponibilizar a licença Cadence para as universidades. E temos um apoio de um programa europeu chamado Europractice para a prototipação desses ASIC em MEMPS. Tem aqui o site onde você pode obter mais informações dentro do SB Micro. do site SB Micro. Aqui o mapa de onde estão as 40 universidades distribuídas em vários estados do país. E aqui a lista das universidades. se você não enxergar a sua universidade você pode falar com o professor pode nos contactar e pedir informações e se inscrever como associado. Aqui os números. Temos então o número de instituições, professores, bolsistas, alunos, vários níveis, várias disciplinas que usam as ferramentas e fazem projeto. Também um grupo de universidades que estão em fase de prototipação, estão terminando, vão terminar esse ano os seus projetos e vamos prototipar. Aqui são 11 projetos, 11 instituições, cada um uma aplicação e com isso nós vamos chegar às conclusões e proposições. Primeiramente que a área de circuitos é multidisciplinar, tem espaço, tem demanda por engenheiros dos vários tipos, sobretudo eletrônico, mas também outros, físicos, químicos, matemáticos, ciência, computação e assim por diante. biólogos, tem área de membro, sensores para várias áreas e é uma área fascinante, envolve tecnologias muito avançadas, muito interessantes, com muitos desafios. Estamos em franca, continuamos em franca evolução de micro e nano eletrônica, eletrônica quântica e fotônica, usando os mesmos conceitos, os mesmos materiais e processos. Ela é base da economia com impacto em todas as demais áreas, saúde, agricultura e assim por diante. Pode se perguntar, várias pessoas já fazem essa pergunta, perdemos o bondo e dá os semicondutores, resposta que eu sempre dou é não, reconheço, estamos aquém onde deveríamos estar, estamos atrasados, mas sempre é tempo de começar. Exemplo, Taiwan. E existem muitos nichos de oportunidades, algumas estão vigentes aqui, estamos praticando no Brasil. E, além disso, o reordenamento político mundial é uma oportunidade para atrair uma tendência de remover atividades da Ásia para investir no Ocidente. Então, isso pode ser uma oportunidade. É uma área estratégica de alto impacto econômico e assim deveria ser prioritária em investimentos para a indústria, pesquisa, desenvolvimento e formação de recursos humanos. com isso eu termino minha exposição e passamos à parte de argüição, de perguntas e respostas. Pode ser argüição. Obrigado pela sua atenção. Muito bom. Eu estava aqui no começo, inclusive eu esqueci de me apresentar. meu nome é Alexandre Mota, eu sou servidor do CNPQ e professor voluntário da URGS. E agora, então, tendo me apresentado, vou passar as perguntas ao professor Jacob. Um excelente palestra, professor, não que eu tenha entendido muito, tenho que admitir, mas eu achei bacana de qualquer forma. Deixa eu ver aqui quem está primeiro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ana, bom dia. Inovação tecnológica faz parte do nosso dia a dia para todos. O professor Marcelo do Anelo é importante o nosso país posicionar e dar um passo importante para atrair essas empresas tecnológicas. rodarmos com isso. Sim, eu também coloquei isso como uma oportunidade, quer dizer, como há uma tendência de atrair empresas novamente para o ocidente, do oriente, eu acho que o Brasil deve ser proativo no sentido de estimular também a vinda aqui para o Brasil. por exemplo, já temos uma boa infraestrutura de packaging, porque não competir com a grande empresa taiwanesa ASE, que faz serviços para terceiros. O Brasil também pode fazer isso, já que founders virão mais e mais founders para o ocidente, porque não sermos um grande competidor da ASE. mas também sobretudo o projeto e temos sim acho que grande oportunidade para novos, para nichos, fazer não dá para dar passos maiores que as pernas, é sonhar demais querer aqui uma TSVC de uma hora para outra, a não ser que seja uma empresa que tenha esse conhecimento como a Intel que queira convencer a TSVC a colocar aqui, isso não é nada fácil, não é nada trivial, mas existem várias oportunidades como novas áreas como fotônica integrada em silício, dispositivos de potência ou de alta potência como novos materiais como carbete silício ou nitreto de arno são novas são nichos ou área de sensores que vão precisar mais e mais nessa riqueza nessa amplitude do IoT medicina agricultura requerem inúmeros e inúmeros micro sensores e atuadores então existem muitas oportunidades acho que é bem colocada essa observação do Marcelo é só vendendo um pouquinho meu peixe daqui do dia 1º até o final de novembro de agosto estaríamos ao CNPQ via com a APD que é a minha coordenação lá vamos lançar vários editais que vão incluir microeletrônica fotônica e agrada que serão de bolsas de cotas para mestrado e doutorado até projetos de milhão de reais tem outros editais menores que também vão ter projetos nesse sentido o GSEO Assunção Júnior veículos elétricos usam mais chips que equivalentes a combustão que também usam cada vez mais chips professor isso também é uma boa observação isso é correto então no futuro estamos indo para um sistema de carro elétrico ainda é restrito mas isso tem uma tendência de crescimento e lá vamos precisar mais e mais de produtores comparado ao veículo de combustão aumenta a demanda Bruno Fernandes bom dia como os senhores enxergam a implementação do 5G no Brasil com respeito a oportunidades na área de semicondutores pois está diretamente relacionada com IoT e chips ultra low power os 5G em si requerem tecnologias das mais avançadas nós tecnológicos mais avançados mas o resto que é agregado no IoT com certeza é uma grande oportunidade desenvolver novos sensores ou projetar um 5G para uma aplicação que você não precisa tantos recursos quanto no celular mas específico para IoT pode ser sim uma oportunidade para projeto e mandar fabricar às vezes eu acho que a parte fabless vai ser continuará sendo um elo bastante importante na cadeia que dá muitas oportunidades para realizar o projeto e mandar fabricar no exterior o que precisa é ser diferenciado para uma aplicação nova porque você precisa de escala IoT significa escala de certa forma mas você tem que ser competitivo então depende você tem que aprofundar isso fazer para cada produto um estudo econômico viabilidade Vivaldo José Bretter Fala-se em fabricantes oferecendo chips a empresa que os adicionam a seus produtos no indicativo que a demanda caiu muito o senhor pode comentar essa mudança repetindo oferecendo chips a empresas que adicionam a seus produtos como a demanda não entendi bem que a demanda caiu para mim isso é crescente que aplicações dedicadas não conheço na verdade essa mudança repentina de redução de demanda para mim há acho que há muitas precisamos de ter oportunidade para startups startups tem uma boa uma nova ideia uma nova ideia precisa de um novo produto que precisa de fazer um produto dedicado normalmente nem sempre mas então não vejo essa redução pode não sei responder direito a sua pergunta ele completa que embaixo a sua fabricante de chips tem oferecido seus produtos a montadoras por exemplo nas últimas semanas fabricantes de chips tem oferecido seus produtos assim está falando de montadores de carro que sem consta que então tem feito isso por distância de seu pode ser então eu não estou sabendo direito eu sei que há falta de chips para os produtores então para indústria automotiva então eles estão demandando mais eu não sou especialista na indústria automobilística eu sei que automobilística se vê pelo quadro que eu mostrei inicialmente é uma área que vai crescer muito em oito anos deve triplicar os revenus de chips para a indústria automotiva então é um setor que cresce em média 13% ao ano é uma grande demanda uma grande oportunidade que requer em parte tecnologias mais avançadas aí você precisa de uma TSMC ou de uma fábrica avançada Intel ou qualquer uma dessas sempre tem espaço também para tecnologias demandas para tecnologias mais simples mas em menor nível de integração como sensores por exemplo e alguns chips mais dedicados de potência que requerem suportar alta temperatura então aí sim carbete silício e trituridade são novos semicondutores que podem ser demandados para essas altas temperaturas é muito é pavanelo muito obrigado jacobos na sua opinião não seria relevante selecionar nichos tecnológicos não seria necessariamente nanométricos ou caríssimo mas com maior aplicação em eletrônico de aplicação geral certamente para começar a fabricar certamente para começar a fabricar você não faz de uma hora para outra uma fábrica startup para o inicial uma nova fábrica tecnologias de estalte então é melhor mais inteligente começar com nichos para fabricação mas para projeto para desenvolver produto as fausas modernas estão disponíveis se podem desenvolver sim em tecnologia estadual de fazer seu projeto desenvolver seu produto e ir para o mercado Rafael Cardoso com tanto se falando de More Than More e tecnologias emergentes o professor vê isso como uma oportunidade do Brasil de não necessariamente competir com a TSMC mas sem dominar algo novo sim More Than More é muito importante uma grande oportunidade para integrar chips de diferentes origens e níveis tecnológicos isso sim é uma extensão seria uma extensão do que nós temos hoje de fábrica de packaging as fábricas de packaging que temos aqui usam tecnologias avançadas mas focadas em memória onde eles empilham vários chips daí com as soldas todas as conexões é tecnologia bem avançada isso poderia ser embarcado eles poderiam embarcar um cenário mais amplo de Borda Moura mais amplo o Cegar e o Diniz acharam excelente a apresentação e te congratulam vamos para o Bavanello de novo é complementando instâncias de decisão podem ser sentir oprimidas pelo investimento para construir uma fábrica de última geração a maioria das aplicações não necessita dessa complexidade certo? correto nem tudo nem todos os produtos demandam tecnologias instaladas e você pode desenvolver com tecnologias mais simples sobre muitos nossos tecnológicos você não precisa de altíssima frequência para comunicação assim nas frequências 2.4 giga e para isso os tecnológicos mais maduros podem ser usados professor Suzin bom dia excelente apresentação obrigado o contexto global apresenta uma oportunidade para microeletrônica tivemos diversas oportunidades perdidas o que fazer para não perder essa também? isso muito bem tivemos realmente ao longo da história você vê Taiwan começou significativamente em 1990 1980 a primeira fábrica e nós estávamos mais avançados do que Taiwan naquela época nós tínhamos laboratórios com projeto fabricação de memórias de vários chips tínhamos várias fábricas internacionais tínhamos uma fábrica de semicondutores de chip de circuito integrado que era inicialmente era fio com RCA que depois foi vendido para SID microeletrônica ou seja naquela época estávamos mais avançados o que precisa de uma política séria na época o que eu ouvi dizer nós tínhamos três empresas interessadas em produzir e ir para ser nós a própria SID Itaú e Lebra só que entrou o novo governo na época o Itamar e ele falou muito bem se querem fazer esse integrado parabéns se virem sem um suporte governamental ninguém desenvolve uma área de autotecnologia tem que ser uma política de governo de Estado para desenvolver um setor desse como tem em Taiwan a vantagem de Taiwan ou desvantagem de Taiwan é que eles têm um perigo sempre perto então isso nos obriga a ser muito competitivo e sério e o que falta aqui é uma política séria para eu continua temos oscilações temos oscilações das políticas e isso prejudica muito o que precisa nós perdemos muitos pontos muitas iniciativas temos a iniciativa tivemos primeiramente transit nos anos 70 foi também um caso perdido depois agora mais recentemente a SIC depois Unitec também mal gerenciando isso mal investimento e temos o caso do CITEC que também é um grande prejuízo essa nova última decisão de fechar simplesmente era algo que estava em construção estava andando e tinha perspectiva e mandaram para isso por um lado houve um benefício também para o país muitos projetistas foram formados e criaram-se novas design-ausos a partir disso mas eu acho que precisaria de um instituto uma infraestrutura para desenvolver novos produtos de fabricação a fábrica não poderia parar não pode parar porque ela pode originar muitos desenvolvimentos assim como foi o Itri em Taiguan então é importante que a fábrica aceitei que seja resgatada e recolocada em pé mesmo ela não sendo tendo o objetivo ou lucro de uma empresa privada assim de fomentar o desenvolvimento e criação de estatutos Oswaldo Correia para evitar falta de componentes para a indústria ultramotiva as grandes empresas automotivas fizeram um acordo para priorizar esse mercado em caso de lockdown bom não está muito claro eu sei que Oswaldo entende bem o mercado de automotiva ele fabrica sensores para a indústria automotiva não estou a parte desse dessa preparação para a casa de lockdown o lockdown realmente afetou muito a indústria automotiva talvez ele pudesse deixar mais detalhado esse acordo Zuti obrigado pela apresentação professor por azar perdi o final foi falado algo sobre a falta de chips e estava em discussão na lista de e-mails da SB Micro segunda foi a tarde na verdade ontem a tarde a segunda foi a terça acho que está se referindo ao 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 painel de ontem suponho qual que era a observação qual que era a observação novamente sim sim isso foi a discussão de ontem no painel debate e aí nesse painel chamamos vários membros uma pessoa representando a BCM falou da capacidade do Brasil de produção de packaging e também mencionou essa oportunidade de ampliar isso para novos produtos para ser um fornecedor para o ocidente em packaging tivemos Júlio de Oliveira da área de fotônica integrada mostrando a oportunidade nesse setor e como também na área de design também pode avisar o mercado de serviços no exterior o nosso dinheiro é bem qualificado e o salário é bem competitivo comparado com a rural para os Estados Unidos então a engenharia no país está barata então a gente ter design houses aqui para atender serviços no exterior é uma oportunidade Diego Galdino com a crise dos semicondutores causada pela pandemia e a iniciativa crescente de diversos países aumentando o desenvolvimento de semicondutores seria essa melhor janela para entrar nessa área olha eu acho que sim é uma nova janela essa falta não só a falta mas também a mudança do cenário internacional o cenário de que o ocidente está querendo trazer de volta as suas fábricas para o ocidente então essas duas conjugação desses dois fatos acho que cria oportunidade para mas também não dá para é um pouco ilusão querer ser de uma vez um player de primeira linha você tem que construir você tem que calgar degraus começando um trabalho sério de atrair empresas formar recursos humanos sem recursos humanos as empresas têm dificuldade para para se estabelecer e outro desenvolvimento local então tem que ser um trabalho contínuo e gradual Marcelo Pavanello Jacob importante mencionar que em nenhum lugar do planeta essa indústria evolui sem apoio de políticas de estado longevas alguns erroneamente acreditam que nos Estados Unidos isso não aconteceu além da política e bem estabelecidos está corretíssimo Marcelo concordo integralmente deixa eu mencionar uma coisa a SB Micro faz parte de um GT do Ministério da Economia especificamente para em geral para a área de microeletrônica mas o ponto focal é a área de microeletrônica para veículos automotores então via CNPq para TICS esse ano nós teremos mais de 120 milhões de reais em chamadas públicas e o Ministério da Economia junto com a MCTI também quer colocar uma quantia consideravelmente maior que essa para a área de microeletrônica veneno do peixinho aqui também suzinho obrigado na verdade era um alerta para todos nós desculpa se parecia um pouco provocador é provocador também também para Gesselsson São Júnior de 84 a 95 o governo local financiou 50% do IMEC e até hoje sua participação é de 20% 50 milhões de euros por ano quer comentar sim eu acho que no máximo 50% naquele período mas hoje chega a perto de 20% sim o que não é 50 mas é 100 milhões por ano porque o orçamento deles é da ordem 600 milhões que é mais de meio trilhão então você vê um governo de uma região não é o estado da Bélgica não é o país Bélgica é uma região Bélgica que é Flandres que é uma população que tem uma população de 5 4 5 milhões de habitantes eles podem financiar uma instituição com 100 milhões de euros anuais então o Brasil é muito maior se eles podem financiar 100 milhões de euros por ano para a instituição é factível o país o Brasil investir em coisas dessa ordem de grandeza nesse setor Vilhelmos na realidade no Brasil tem-se discutido demais a questão de microeletrônica chega-se chega-se sempre a conclusão importantíssimo ter microeletrônica no país porém na hora de implementar as coisas não acontece e se acontecer algo não há não há continuidade se 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 não ter realmente uma decisão de estado de importância e se não tiver reais investimentos não teremos microeletrônica no Brasil sim isso é correto embora apesar dos apesar de todos esses tropeços o que temos não é zero temos design houses temos as fábricas de packaging temos duas duas empresas de software que eu gostaria de mencionar o exemplo da 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 importância de você financiar pesquisa em universidade e bolsas o professor Claudio Honor ele teve uma bolsa do CNPq para fazer doutorado nos Estados Unidos e de lá saiu uma startup ele criou uma startup e essa startup colocou a engenharia em Belo Horizonte para criar software de projetos de circuitos integrados de de verificação um setor importante e com isso criou-se um grupo de desenvolvedores e que posteriormente foi incorporado por uma empresa maior que comprou acabou comprando e hoje eles têm talvez umas duzentas pessoas não sei de cem a duzentas pessoas no seu time de especialistas em projetos então é um caso que mostra a importância de você fomentar atividades financiar bolsas e formar gente que isso dá origem a novas empresas e desenvolve o ecossistema no país Samuel Lucena o Brasil não fabrica com tecnologia própria nem carros nem motos porque deveria investir prioritariamente em semicondutores bom nós temos muitos cabos fábricas aqui tudo bem que são tecnologias são multinacionais fabricamos também aviões agora todos eles precisam de semicondutores o semicondutor é muito mais abrangente do que um carro ela não está apenas no carro não está apenas no avião está no trator está no perfurador de petróleo os sensores toda a eletrônica embutida está no hospital está em tudo então eu acho ela é a base de toda a economia depende do chip eu acho que dominar isso é um tema estratégico também para áreas mais sensíveis que você não consegue desenvolver por limitações de acesso área militar área espacial que tem limitações de importação de alguns produtos alguns chips você dominar isso também é estratégico da dash ico ter uma fauna no Brasil seria ótimo mas não seria melhor investir no modelo fabless projetando e vendendo seis globalmente a fabless é muito mais viável sim é um investimento bem menor concordo plenamente com isso eu não tenho ilusão de querer de uma hora para outra você do zero fabricar colocar uma fábrica de estado arte a não ser que se consiga convencer uma multinacional tipo TSMC a Intel aí você estaria competindo com os desejos do governo americano que está tentando e colocando 50 bilhões de dólares na mesa para atrair essas empresas para o seu país então não é nada trivial você atrair essas grandes empresas de estado arte mas tem nichos que você pode ser são fábricas mais de menor custo para a sua implantação que sim são viáveis você começar e crescer a partir disso mas certamente Fabless é uma grande oportunidade temos engenheiros temos ideias temos aplicações mas as aplicações tem que visar o mercado internacional microeletrônica não pode ser uma pequena escala você tem tem que visar o mercado internacional e aí esse é um problema do modelo econômico do Brasil um problema de custo Brasil você tem que ser competitivo internacionalmente e senão você não consegue atingir o mercado mundial são dificuldades é um comentário do Rodrigo Werdig Tadá Chico mas tem diversas Fabless já no Brasil o problema não é ter investimento pesado por parte do governo federal para sustentar é não ter nós não temos na verdade Fabless no Brasil nós temos Design Houses que é diferente de uma Fabless sim sei até que era um tipo era Fablight ou que eu chamo de Fablight que é alguém que porque ela projetava chip o chip do Boi era um mas o chip para vários outros produtos de RFID eram projetavam para fabricar e aqui colocava ele e colocava no mercado isso sim é uma Fabless agora você fazer projeto a chip não é uma Fabless ela presta serviços desenvolve chip para clientes no exterior basicamente em grande parte então também é uma atividade importante mas ainda temos poucos Fabless ainda é bastante limitada que tem o produto com o carimbo carimbado com sua marca talvez você conheça alguma que possa alguém mais também estamos chegando no limite inicialmente o nosso seminário era de era colocado o SPPC colocou como uma hora mas no programa agora consta uma hora e meia então fomos agraciados com mais meia hora e acho que foi bem aproveitado com várias colocações importantes pertinentes nem todas consegui responder adequadamente possivelmente mas mas acho que fomos muito bem no tempo pelo menos e teve uma boa discussão bom pessoal então a gente gostaria de agradecer a SBPC a SBmicro ao professor Jacobos e se ninguém mais tiver comentários ou perguntas nós encerramos nossa conversa com o professor Jacobos aqui ok muito obrigado então fiquem até a próxima até a próxima até a próxima